No final do período Triássico, um grande evento de extinção em massa dizimou diversas linhagens de animais terrestres. Mas, como depois de um evento de extinção em massa sempre vem um grande evento de diversificação, o desaparecimento de várias espécies abriu caminho para as linhagens sobreviventes se espalharem pelo mundo. Sejam bem-vindos à Era dos Dinossauros! Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E hoje nós vamos contar para vocês a primeira parte da história do Jurássico, o Jurássico inferior, cujas rochas vão de 201 a 174 milhões de anos atrás. E durante o Jurássico nós vemos o mundo ficando gradativamente mais parecido com o mundo atual. Começando pela posição dos continentes. A quebra do supercontinente Pangeia avança ainda mais, dividindo o mundo em dois continentes principais. A Laurásia, ao norte, formada pelo que hoje são América do Norte, Europa e Ásia. E o Gondwana, ao sul, formado pelo que hoje são a América do Sul, África, Antártica, Austrália e Índia. Nessa época, nós temos o início da formação do que hoje chamamos de Oceano Atlântico, começando a se formar justamente nessa faixa que separava o Gondwana da Laurásia. O clima durante o Jurássico era mais quente que o atual, em torno de 5 a 10 graus Celsius. Por isso, existiam florestas crescendo em regiões próximas dos polos e a região polar em si não era congelada. Enquanto a extinção em massa do final do Triássico afetou severamente linhagens de vertebrados terrestres e alguns grupos de animais marinhos, outros seres vivos, como plantas e insetos, praticamente passaram ilesos por esse evento e não sofreram grandes reduções de diversidade. A vegetação dominante durante o Cretáceo era formada principalmente por coníferas. Então as florestas espalhadas pelo mundo lembrariam bastante as florestas que atualmente se encontram em regiões temperadas do planeta. No Jurássico, aparecem pela primeira vez as Araucárias, um grupo que está presente até hoje. E em relação aos animais, como será que a diversidade dos grupos se modificou após o evento de extinção do Triássico? No mar, muitos grupos relacionados aos recifes de corais que eram dominantes no Triássico foram substituídos por outros no Jurássico. Novos grupos de esponjas, corais e crinóides, animais parentes das estrelas do mar, apareceram e se espalharam por recifes do mundo todo. Nós também temos uma grande diversificação de crustáceos, incluindo os decápodes, o grupo ao qual pertencem o camarão e o crio, e o aparecimento dos primeiros caranguejos do mundo. O grupo vampiro-mórfida, que atualmente é representado apenas por uma única espécie, a lula-vampiro, aparece pela primeira vez no registro fóssil do Jurássico Inferior. Esse grupo foi muito diverso durante a Era Mesozoica, mas atualmente tem apenas a lula-vampiro representando, que, apesar do nome, é um parente mais próximo dos polvos do que das lulas. Um grupo de peixes que se diversificou e dispersou bastante durante o Jurássico foi a família Malsonide, um grupo de selacantos marinhos e de água doce, originalmente da América do Norte, que depois se espalha para o mundo, sendo encontrados inclusive no Brasil. Os selacantos eram bem diversos nessa época, e a própria família Latimeride, que inclui os selacantos atuais, já existia durante o Jurássico. No início do Jurássico, os Ictiossauros ainda eram os principais predadores de topo do mundo, embora esse cenário fosse mudar até o final do período. Espécies como Teminodontosaurus, que podia atingir até 9 metros de comprimento, eram bem ágeis e tinham olhos que poderiam ultrapassar 25 centímetros de diâmetro. Esses olhos, que são os maiores conhecidos em todo o mundo animal, provavelmente ajudavam o animal a caçar em águas mais profundas e escuras. Os Plesiossauros são os únicos sobreviventes da linhagem Sauropterige após o Triássico, e se diversificam rapidamente já no Jurássico Inferior. A linhagem dominante de Plesiossauros durante a primeira metade do Jurássico era a família Romaleossauride, que é conhecida principalmente através de fósseis encontrados na Europa, e eram predadores de médio e grande porte, atingindo até 7 metros de comprimento. Em Terra Firme, vamos começar falando primeiro daqueles grupos que não parecem ter sido muito afetados pela extinção do Triássico. A passagem do Triássico para o Jurássico parece não ter afetado a diversidade de invertebrados terrestres de maneira significativa, mas também não houve uma grande diversificação do grupo durante o Jurássico Inferior. É como se os níveis de diversidade se mantivessem estáveis desde o final do Triássico até o meio do Jurássico. Mas um grupo super diverso que surge nessa época e está vivo até hoje é Lepidóptera, que inclui mariposas e borboletas e possui mais de 180 mil espécies conhecidas. O grupo dos mamíferos continuou sendo representado principalmente por formas pequenas, insetívoras e noturnas. Mas uma exceção interessante são alguns mamíferos do grupo Volaticoterine, que possuíam uma extensão de pele na lateral do corpo que os permitia planar, assim como fazem os colugos e esquilos voadores atualmente. No Jurássico Inferior, o grupo dos Lepidossauros se diversifica bastante, principalmente através da linhagem rincocefália, a mesma que inclui atualmente apenas o Tuatara. Nessa época, nós tínhamos rincocefálios ocupando nichos ecológicos aquáticos, como os Pleurossauros, e bívoros com dentes especializados, como alguns Opistodontes, e Durófagos, capazes de comer alimentos duros, como o Enossauros. No Jurássico também aparecem os primeiros Esquamata no registro fóssil, a outra grande linhagem de Lepidossauros. Esquamata é o grupo que inclui atualmente as cobras, lagartos e anfisbenes, e é um dos grupos de répteis atuais de maior sucesso evolutivo, possuindo mais de 10 mil espécies viventes. Embora os primeiros fósseis de animais que certamente são Esquamata apareçam no Jurássico, alguns autores sugerem que o grupo pode ter se originado antes, ainda no Triássico. Agora, o grupo que mais mudou do Triássico para o Jurássico certamente foi o grupo dos Arcosauros. Pois é, depois de toda aquela extinção das várias linhagens de Pseudossúquios que a gente comentou no vídeo anterior, apenas 3 grupos de Arcosauros terrestres sobreviveram e passaram a dominar o mundo, os Dinossauros, os Pterossauros e os Crocodilomorfos. Os Crocodilomorfos, que foram os únicos Pseudossúquias a sobreviver e passar para o Jurássico, rapidamente ocupam nichos ecológicos antes ocupados por outros Pseudossúquia. Ainda no início do Jurássico, aparecem linhagens de Crocodilomorfos aquáticos, terrestres e até herbívoros. Um importante grupo de Crocodilomorfos aquáticos que surge no Jurássico é Talatossúquia, que inclui os animais mais adaptados para a vida marinha dentre todos os Crocodilomorfa conhecidos, como os membros da família Métrio-Rinquid. E um outro grupo de Crocodilomorfos que aparece no começo do Jurássico é Neosúquia, a linhagem que inclui os Crocodilos atuais e todos os seus parentes mais próximos. Outro grupo de Arcosauros que passa por um grande processo de diversificação e dispersão no início do Jurássico são os Pterossauros. Nessa época, a fauna de Pterossauros ainda era dominada por animais pequenos, já que o grupo Pterodactiloida, que inclui os Pterossauros de grande porte, só vai surgir no Jurássico Médio. No Jurássico Inferior, o grupo de Pterossauros dominantes era Ranforhrinquid. Os Pterossauros dessa família eram animais pequenos, com grânio curto e uma longa cauda óssea. Análises recentes apontam que eles eram animais principalmente psívoros, se alimentando de peixes. E finalmente, no Jurássico Inferior, nós entramos na Era dos Dinossauros. Vários grupos se diversificam nessa época e passam a dominar as paisagens terrestres no mundo todo. Começando pelos Terópodes, um dinossauro clássico do início do Jurássico é o famoso de Lofossauros, que é o mais antigo dinossauro carnívoro de médio a grande porte conhecido, atingindo até 7 metros de comprimento e 400 quilos de peso. Ele viveu na América do Norte há 193 milhões de anos atrás e era um terópode basal. Ainda existe um debate na comunidade científica sobre os hábitos alimentares do Dilophosaurus, mas uma análise recente de 2021 indicou que ele já possuía um sistema respiratório muito eficiente, similar ao das aves, e que sua anatomia era compatível com a de um predador de topo, não com um animal carneceiro ou oportunista. E, claro, ao contrário do que é mostrado no filme Jurassic Park, não existe nenhuma evidência de que o Dilophosaurus fosse venenoso ou que tivesse uma crista de pele ao redor de seu pescoço. Outros dois importantes grupos de dinossauros Terópodes surgem no início do Jurássico. Um deles é a Ceratossauria, que vai ser um grupo dominante de dinossauros carnívoros do Hemisfério Sul, principalmente da América do Sul. Um dos animais mais antigos dessa linhagem é o Berberossauros do Marrocos, que já era um animal de médio porte. Existem três linhagens principais de Ceratossauria. A família Ceratossauridae, que inclui o famoso Ceratossauros, com seu típico chifre na ponta do focinho. A família Noasauridae, que inclui animais como o bizarro Masiacasaurus e sua mandíbula curvada para frente. E a família Abelissauridae, formada por animais de braços bem curtos e crânios altos, como o famoso Carnotaurus, que pertence a esta família, mas só vai aparecer no mundo no final do Cretáceo. E a outra grande linhagem de dinossauros Terópodes que aparece no Jurássico Inferior é Tetanuri, que inclui a maior parte dos dinossauros carnívoros conhecidos e as aves. Um Tetanuro basal dessa época é o curioso Criolofossauros, que possuía uma crista bem característica na parte de trás da cabeça. Seus fósseis foram encontrados na Antártica, e sim, como já falamos por aqui antes, nessa época a Antártica não era congelada e possuía extensas florestas cobrindo o continente. Quando pensamos em dinossauros gigantescos, é impossível não nos lembrarmos dos dinossauros e os prosauropodes, aqueles pescoçudos. Eles também se diversificaram e atingiram tamanhos imensos durante o período Jurássico. Nessa época, ainda existiam sauropodomorfos com aquela cara de prosauropodes, ou seja, animais bípedes facultativos que já tinham o pescoço alongado, mas podiam andar apoiados tanto em duas como em quatro patas. Um dos animais típicos dessa época é o Massospondilus, da África, um animal de médio porte, com 4 a 5 metros de comprimento e pesando cerca de uma tonelada. O grupo sauropoda, que inclui os animais que se tornariam os maiores animais terrestres de todos os tempos, surge no Jurássico Inferior, embora alguns autores defendam que o grupo apareceu ainda no Triássico. Um sauropode dessa época era o Vulcanodon, também da África, que poderia atingir 6 metros e meio de comprimento e pesar mais de 3 toneladas. Nessa época, também aparece um grupo de sauropodes mais derivados, chamado Eussaurópoda. Esse grupo já era formado principalmente por animais de grande porte, como o Barapassauros, da Índia, que podia atingir até 12 metros de comprimento, e a família Mamenchsaurid, que possuía alguns dos animais com o maior pescoço proporcional ao tamanho do corpo de todos os tempos. E no final do Jurássico Inferior, surgem também os primeiros representantes do clado neossaurópoda, um grupo mais derivado de sauropodes. O representante mais antigo do grupo é o chinês Lingongong, encontrado em rochas de aproximadamente 174 milhões de anos atrás. Esse já era um animal que se aproximava dos 20 metros de comprimento, mostrando quão rápida foi a evolução dos sauropodes em direção ao gigantismo. Enquanto o registro fóssil dos ornitíscos é controverso e escasso em rochas do Triássico, no Jurássico eles aparecem pra valer e se diversificam já em vários grupos distintos. Um grupo de ornitíscos basais que teve um relativo sucesso evolutivo durante o Jurássico foi a família Heterodontosauridae, que era formada por animais bem pequenos com dieta principalmente herbívora, talvez com onivoria ocasional. Seus fósseis são encontrados em quase todos os continentes do mundo, com exceção da Antártica e da Oceania. Fora os heterodontossauros, existem dois grupos principais de ornitíscos. Os tireóforos, que incluem principalmente os grandes dinossauros encouraçados, como os estegossauros e os anquilosauros, e os neoornitíscos, que incluem principalmente os ornitíscos bípedes, como os adrossauros, e os ceratopsídeos, como o triceratops. As duas linhagens já aparecem no início do Jurássico. Os tireóforos estão representados, por exemplo, por animais como o escotelossauros, que era um pequeno animal bípede com cerca de 1,20m de comprimento. Ele já possuía as costas todas protegidas por osteodermes, que são ossos que se formam por baixo da pele, assim como seus parentes mais derivados. Já os neornitíscos são representados por espécies como o lesotossauros, que também era um animal pequeno, em torno de 2 metros de comprimento, e pípede, mas possivelmente onívoro. Ele devia ser um animal bem rápido e ágil, e análises de sua dentição mostram que ele ainda não era capaz de mastigar a comida, uma característica que vai aparecer mais tarde dentro desse grupo. No final do Jurássico Inferior, há cerca de 183 milhões de anos atrás, ocorreu um evento menor de extinção, chamado de Evento Anóxico Oceânico do Toarciano, porque ocorreu durante o estágio geológico chamado Toarciano. Esse evento afetou principalmente animais marinhos, como amonites, quinidários, bivalves e braquiópodes. Os vertebrados, dessa vez, não foram muito afetados. Já a palavra anóxico se refere a eventos onde os oceanos ficam pobres em oxigênio por algum motivo. No caso do evento anóxico oceânico do Toarciano, a principal hipótese é que a erupção massiva de vulcões ao longo da África e da Antártica tenha causado essa diminuição da concentração de oxigênio e pH no oceano, levando à extinção dos invertebrados. No Jurássico Médio e Superior vão aparecer algumas das espécies de dinossauros mais famosas de todos os tempos. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. E para saber como era a vida no planeta no período anterior do Triássico, é só clicar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.